A polícia prendeu nesta terça-feira um suspeito de fazer parte do primeiro comando da capital, o PCC. O homem estava deitado no túnel de pedestres perto da rodoviária lendo a Bíblia. A atitude chamou a atenção da PM que ao fazer a abordagem descobriu que ele era foragido da polícia de São Paulo e integrante da maior facção criminosa do país, o PCC. Como tinha um mandado de prisão em aberto, o homem foi preso e será transferido para a polícia de São Paulo. Começou a 49ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Nos próximos dias o público vai ter a oportunidade de conhecer 21 obras entre curtas, médias e longas metragens das cinco regiões brasileiras. Ontem na abertura foi exibido o Cinema Novo do diretor Erick Rocha, premiado com o Olho de Ouro de Melhor Documentário no Festival de Cannes em maio deste ano. O filme apresenta uma perspectiva sobre o movimento cinematográfico brasileiro dos anos 60 e 70, do qual o cineasta Glauber Rocha, pai do diretor, é expoente. Os filmes vão ser exibidos no Cine Brasília, entre quadra 106 barra 107 Sul e no Cine Cultura, que fica no Liberty Mall. Veja a seguir, polícia resgata porco espinho encontrado dentro de uma mochila na Asa Norte. Os detalhes no próximo bloco do Bande Cidade. Até já.